Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês curtiram? Vocês pediram? Então eu vim fazer mais uma resenha aqui de creme de pentear que eu estou usando ultimamente. Então olha só o meu day after este aqui. Gente, tá muito bonito o meu cabelo, sério. Tô muito feliz com o resultado desse creme. Então hoje eu vim falar pra vocês sobre o creme que eu testei e eu acho que vocês vão gostar muito de saber que ele é liberado para low pool e que ele custa menos de 10 reais. Eu estou falando do Crespo Divino da linha Tô de Cacho da Salon Line. Vocês já sabem que o Cacho dos Sonhos dessa mesma linha é o meu creme preferido e ele é o que é indicado para o meu tipo de cabelo, que é tipo 2B 2C. Este creme aqui ele é indicado para cachos tipo 3B e 3C. Porém como eu não estava achando o Cacho dos Sonhos pra vender, eu achei que valia a pena comprar este. Então como eu falei, ele é liberado só para low pool, tá? Ele não é liberado para no pool. Ele tem na composição dele cera de abelha, mix de aminoácidos e queratina. O resultado que ele dá no meu cabelo é esse aqui que vocês estão vendo. Então ele proporciona cachos super definidíssimos. Ele dá um brilho bonito para o cabelo, não sei se dá para perceber. Sério, os cachos estão super separadinhos. Frizz... Que? Que frizz? Estonói que existe. Qual é a única desvantagem deste creme e por que eu não estou usando este creme com tanta frequência? Como vocês viram, eu falei que a composição dele tem queratina. E se você viu meu vídeo no canal falando sobre cronograma capilar, você sabe que queratina é usada no processo de reconstrução capilar. Ou seja, no processo de reposição de massa capilar. Se o seu cabelo é muito danificado, beleza, ok. Você vai precisar repor massa nele com frequência. Não é o caso do meu cabelo. Eu não faço coloração, não faço química, não faço progressiva, relaxamento, nada do tipo. Então não tem nada que faça o meu cabelo perder massa com frequência. O que significa que usar repositor de massa com frequência no meu cabelo deixa ele pesado. Então tipo assim, usei esse creme um dia na semana, o cabelo fica maravilhoso. Usei na segunda vez, tá, fica legal. Usei na terceira, meu cabelo fica péssimo. Fica super pesado. Então tipo assim, eu consigo usar este creme aqui no máximo duas vezes por semana por causa exatamente disso. Mas tirando isso, ele é um ótimo creme. Ele traz um resultado muito sensacional, sério, assim, foi um dos resultados que eu mais gostei de creme de pentear. Então eu indico muito. Se você tá passando pela transição capilar que tá sentindo seu cabelo bem quebradiço, sabe, com as pontas bem destruidinhas, assim, ponta dupla e tal. Gente, pode pegar esse creme aqui e amar, porque ele é babado. Vocês vão gostar com certeza. Bom, essa foi a resenha rápida de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de me dar um like aqui no vídeo, de compartilhar o vídeo com as amigas. E se você ainda não curte a fanpage do blog Beleza Mista, curta aí que você sempre vai ver dicas pra cabelos cacheados e ondulados. E se inscreva no canal do YouTube também, porque lá tem resenhas mais completas, tem dicas pra cabelos cacheados e muito mais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!